Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Radzy, cá estou eu com mais um vídeo, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Monster Hunter World. E hoje nós iremos falar sobre as armas mais populares do jogo, sim, dados baseados com a venda de 7 milhões de cópias do Monster Hunter World. E agora a gente pode ver aí a porcentagem dos jogadores que usam cada tipo de arma, qual arma mais popular, qual arma está sendo mais usada, qual arma que está mais esquecida, entre aspas, menos usada pela galera. E a gente vai falar sobre todas as armas aqui em ordem da menor para a maior, ok? Lembrando que esses dados aqui foram tirados do PS4, que é onde acho que está concentrada a maior base dos jogadores de Monster Hunter. Entretanto, dá para você ver na sua plataforma qual é a base, no caso você joga no Xbox, qual é a porcentagem de determinada arma. Basta você ir lá no primeiro Serpentiano, lá no Vale Putefrato, vou deixar a foto aí de onde você acha ele. E ele fala a porcentagem da sua arma e a posição que ela está sendo mais usada, ok? Então você pode ver isso aí regularmente, porque o meta muda, né? As pessoas mudam de armas, posições são trocadas no ranking conforme passa o tempo, então pode ser que mude algumas armas caem em uma posição, outras subam. Isso aí é normal, totalmente normal, ok? Então vamos falar aqui das armas mais populares que a galera está mais usando em Monster Hunter World. Não esquece de deixar aqui nos comentários também a arma que você usa no jogo. Vamos ver mais ou menos a média aqui do canal, se é parecido com essa lista aqui ou não, ok? E antes de eu começar esse vídeo, eu posso deixar o seu like aqui embaixo. E se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito, se inscreve aí. Me acompanhe nas redes sociais também, o link está aí tudo na descrição. E vambora aí para as armas pops de Monster Hunter Mundo. Entre as 14 armas, a que está em último lugar com apenas 1% de uso dos jogadores de Monster Hunter é a Hunting Horn, ou o berrante do caçador. Essa arma que tem uma proposta muito boa e eu acho ela muito da hora, embora eu não tenha testado ela ainda, é uma arma focada no suporte. Ela se assemelha a um martelo, mas é focada no suporte tocando melodias, ok? E realmente, eu já imaginava que essa seria a última colocação, porque é raro, muito raro ver jogadores usando essa arma. Mas quando tem os jogadores na minha pari usando essa arma, cara, a batalha flui, que é uma beleza. A arma te dá muita defesa, te dá muita vida. Ela tem um buff muito bom. Então eu pretendo ainda, inclusive, testar essa arma, poder trazer a build dela, porque ela é realmente boa. Principalmente se você joga em co-op aí, você vai ajudar muito o seu time com essa belezura aqui. Felizmente, o berrante de caça aí, a última posição. Ocupando a 13ª posição, está a Heavy Bow Gum, ou Fuzilarco Pesado em português. Também é uma arma que eu não tenho muita propriedade para falar ainda, pois estou testando mais armas ainda. Mas o Fuzilarco Pesado, ela tem uma capacidade de munição boa e um poder destrutivo bem alto. Mas, em contrapartida, é uma arma muito pesada que atrapalha a sua movimentação. Então, é sempre essencial você ficar guardando ela, né? E tirando quando for atacar um monstro. Outra arma aí também que eu vejo raríssimas pessoas usando é a Ganência, a Lançarma. Essa arma que mistura uma arma com uma lança, também está aí bem esquecidinha. Eu realmente, são poucos jogadores que eu vejo numa pariola que eu jogo muito online usar a Lançarma. A Lançarma, eu conheço realmente muito pouco as camas das armas que eu menos conheço aqui e tenho propriedade para comentar dela. E logo acima da Lançarma, em 11º local, está a Lança. Essa arma aí te propõe uma defesa muito boa e um ataque muito seguro. As vezes que eu usei ela, que foram muito poucos, para falar a verdade, eu realmente, eu gostei. Embora você não tenha aquela mobilidade toda, o seu foco é defender e atacar de uma forma segura. Dependendo dos monstros, tipo aquele Diablos, que é uma merda, essa arma aqui é uma beleza. E aí, ocupando a 10ª posição, está a Espada e o Escudo. É uma arma muito boa e, particularmente, não é uma arma tão difícil assim de se usar. Tem movimentos rápidos, tem ataques rápidos, tem defesa, tem um dano bom. É uma arma boa, ela pode stunar inimigos, mas a galera realmente não usa muito. Talvez por ser uma arma não tão chamativa assim e bem simples, né? Talvez eu acho que seja isso, que a galera não usa tanto a Espada e Escudo. Na verdade, não existe arma ruim em Monster Hunter. Existe arma que melhor adapta ao seu estilo de gameplay, né? Então, eu não tenho como falar que ela é ruim ou não. Na verdade, não atraiu menos a galera ou poucas pessoas se acostumaram com essa arma. Em nono lugar está a Light Ball Gun ou o Fuzilarco Leve. Eu, particularmente, acho um certo charme aí nessa arma. Ela não dá um dano. Se você gosta muito de dano, eu acho que você gostaria mais do Fuzilarco Pesado. Se você quiser um tipo de arma como esse, né? Ou talvez de um arco. Mas a Light Ball Gun é uma excelente arma para poder ficar safe, ficar seguro. Dá um dano decente no monstro e conseguir ajudar o seu time. Mas ela não faz muito dano de poder, né? De explosão. Eu, particularmente, gosto muito da Light Ball Gun porque ela me ajudou a matar o Kirin, que é um monstro muito difícil. Ela me manteve safe, ela deu um dano bom. Ela, particularmente, é uma arma que eu uso muito quando eu quero matar um bicho difícil. Eu acho que ela é uma arma muito fácil de ser usada e muito tranquila, ok? E ela está ocupando aqui a nona posição. Próxima arma aí é o Switch X ou o Transmachado. Que é nada mais nada menos que uma espada que se transforma num machado. Também não conheço muito dessa arma aí. É uma das armas aí que ainda falta eu testar. Mas ela está ocupando aí a oitava posição. E a sétima posição está a Insect Glaive ou a Glaive de inseto. Foi a arma que eu inicializei o Monster Hunter. É uma arma simples para jogar. Uma arma legal. Os insetos podem dar danos diferenciados, danos explosivos. Ou o dano que você faça o seu inseto dar esse dano. Tem uma mobilidade muito boa. Principalmente se você gosta de montar em monstros. E, particularmente, foi amor à primeira vista com essa arma aí. Só que depois eu troquei para testar outras armas e fiquei apaixonada pela outra arma que vai vir daqui a pouco aqui. Mas, Insect Glaive ocupa a sétima posição. No sexto colocado está o Martelão. Uma arma que eu não consegui me acostumar muito bem. Mas que é uma, acho que é a arma que dá mais dano junto com a espada grande. Acho que as duas estão ali pau a pau. Dão um ataque muito alto. Em compensação, são armas pesadas e com movimentação lenta. Mas muito boa, principalmente para stunar monstros. Rémer na sexta posição. Na quinta posição está o meu xodói. Eu estranhei realmente. Está na quinta posição, cara. Porque eu vejo muita gente usar a Charger Blade ou lâmina de Dinamo. Eu vejo realmente uma arma muito popular. Eu chutaria que ela estaria entre os três primeiros. Mas não, ela está em quinto colocado. A Charger Blade aí que mistura um escudo e uma espada com um machado. Que dá danos carregados. É uma arma excelente. É uma arma que dá um dano muito alto. E te deixa seguro. Eu trouxe já a minha build aí de Charger Blade. É a arma que eu usei mais ou menos da metade. Até para zerar o final do jogo. E estou usando praticamente até agora. Só que agora estou começando a mudar para testar builds novas. Mas a Charger Blade é uma arma excelente. Muito boa. Um pouco complicada no início de ser usada. Mas ainda assim, muito boa. Em quarto local está as Laminas Duplas. Ou a Dual Swords. E também é uma arma, sim, popular. Vejo muita gente usar ataques, combos rápidos. Porém, pouca defesa, né? Porém, você fica muito à mercê aí de tomar porrada. É uma arma que vale a pena ainda eu testar para ver. E trazer alguma build sobre ela futuramente. E agora vamos aí para o top 3. Em terceiro lugar está a Great Sword. Que antes eu vi um top mais antigo. Esse top aqui está atualizado. O mais antigo, a Great Sword estava em segundo lugar. Mas agora ela caiu para a terceira posição. É uma arma também muito popular. Muito pesada, né? Deixa esse personagem muito lento. Sendo você tem que sempre guardar ela para poder correr até o monstro. E assim, embainhar ela novamente. Eu não consegui me acostumar muito bem com essa arma. Mas ainda quero fazer mais testes com ela. E é uma arma que dá um dano bizarro de alto. Então, ela é muito boa. Ela compensa, né? A sua lerdeza com um ataque muito alto. E na terceira posição está a Great Sword. Em segundo lugar está o belíssimo Arco. A arma de longa distância mais popular do jogo. Usei também muito Arco. Gostei muito do Arco. Em determinados monstros o Arco é um passeio no parque. Também um pouco depois ali. Quando você já está bem avançado no jogo. O Arco ele dá uma facilitada entre aspas assim no jogo. Pelo menos para mim deu. É seguro. Dá um dano bom. Destrói os amiguinhos com a build certa. O Arco faz um belo estrago. Em primeiro lugar está a Long Sword. Estou fazendo exatamente agora testes e criando builds para essa arma aí. E particularmente eu estou gostando muito. Eu não imaginava que ela era mais jogada. Eu vejo gente com a Long Sword. Mas eu vejo muito mais gente com a Charger Blade. Com a Great Sword e com o Arco. Mas por incrível que pareça a Long Sword. É a mais usada com 17% das pessoas. É uma arma rápida. Tem um alcance muito alto. É estilosa pra caramba. Também não é muito difícil de usar. É uma arma tranquila de ser usada. Eu comecei a usá-la agora. E realmente eu estou conseguindo pegar o jeito de uma forma até que tranquila. Muito boa essa arma. Em breve vai ter builds dela inclusive. E ela aí que está em primeiro lugar. E bem eu fico por aqui com esse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo se você gostou. Se você não se inscreveu ainda. Rapidinho. Botão aqui embaixo. Se inscreve aí. Eu fico por aqui. E até o nosso próximo vídeo de Monster Hunter. We're out.